Boa noite, para que é de boa noite, sejam bem-vindos ao nosso canal, sou o pai André Silva, estou aqui para te ajudar, olha, se é a primeira vez aqui, entre logo para o canal, se inscreva, clica no inscrever, do lado tem um sininho, você clica ali para você receber notificações de novos conteúdos, chegou conteúdo, você é avisado, deixa a sua pergunta em seção de comentários e vem fazer a consulta também, o número está aqui, 5532991848102, a consulta é o momento que você pode apresentar a sua situação, buscar entendimento do que você quer fazer, no sentido de ter esclarecimento, resposta às suas dúvidas e assim ter realizações, realizações coerentes e boas para a sua existência, com aquilo, com seus planos e tudo, você decide sempre, então é livre-habito absoluto, mas nada como ter respostas e posições importantes a partir de perguntas e respostas dadas pelas entidades, não é mesmo? Então faz a consulta que vai ser muito bom para você. Para falar desse ritual aí de hoje, tranquilo e bacana, muito boa, simpatia boa, antiga, muito boa, gosto dessas simpatias antigas, tem uma energia poderosa, uma egrégora de energia muito bacana, na força do caos, uma força dominante, ok? Essa se trata de você amarrar e selar de paixão a pessoa que você quer, trazer um ponto de referência em que essa paixão, esse ato de selar, seja uma poderosa e agradável amarração, sem muitas consequências e fazendo com que a afinidade e a harmonia dominem, sendo um referencial importantíssimo para a sua vida e por seus passos e seus avanços, ok? Seja feliz onde você estiver, mas esse ritual vai muito te ajudar. Você precisa de uma vela branca, um papel, mostrar exatamente como que é o passo a passo dessa simpatia, muito tranquilo e muito bacana. Você vai pegar um papel, pega um papel inteiriço assim, posição vertical assim, posição retângulo, né? Você vai escrever o nome da pessoa numa parte e o seu nome na outra. Você vai juntar esses dois papéis, o importante é pensar aqui, é o seguinte, você vai usar a vela branca. Essa vela branca, vou pegar aqui a vela, a vela branca está aqui. Peguei, peguei a vela branca, acabei de acender ela. Você vai derramar cera aqui, derramar cera quente no papel, de uma forma que caia em cima do nome da pessoa, em cima do nome da pessoa, entendeu? Você não vai fazer, nesse momento, em cima do seu nome, é em cima do nome da pessoa. Após fazer isso aqui, está pingando a cera aqui, bonitinho, você vai juntar o papel, a cera está quente, então vai juntar tranquilinho, você repara aqui, ó, deu para perceber, ó, o papel grudou, grudou. Vai colocar embaixo da vela, vai rezar um Pai Nosso, se você tem orientação que você é um Pai Nosso, e vai pedir para que os seus destinos sejam selados na paixão e no amor. Suave amarração e bem gostosa. Quando acabar essa vela aqui, esse papelzinho, você vai colocar lá, perto de uma árvore bonita, um jardim florido, natureza, é isso aí. E na hora que você estiver colocando, você vai dizer o seguinte, que a natureza floresça essa paixão e essa amarração entre eu e fulano de tal. Esse é o nome de vocês. Vitório, pode ser feito qualquer dia da semana, qualquer horário, qualquer lua, é importante, pode ser para pessoas do mesmo sexo. É suave, sutil e bacana. E olha, é uma energia gostosa, porque você vai ver rapidez para resolver isso tranquilamente, ok? Eu sou o Pai André Silva, vem fazer consulta conosco, o número está aí, ó, 5532-99184-8102. Onde você estiver, receba boas energias. Seja uma pessoa agradável sempre. E, numa boa, esquece o passado e coisas de amargura e de momentos ruins. Você não vai poder voltar lá para trás para resolver isso. Isso é difícil pra caramba, mas você tem que praticar isso, porque a partir do momento que você esquece isso e ignora isso, você também está dando uma chance ao destino de mostrar a sua grandeza na arte, de conseguir sair de uma decadente energia negativa, perdoar e deixar a coisa fluir. Acredite, boas coisas irão acontecer quando você despreender disso, desapegar e evoluir e voar. Tamo junto, é só o começo. Seja sempre um ponto de luz para você mesmo, sendo melhor que ontem e amanhã melhor que hoje. Axé! 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 Axé!